e aí pessoal beleza sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu quero estar ensinando para vocês como resolver um problema de download do google chrome que é quando você tenta fazer um download ele aparece uma mensagenzinha lá pedindo permissão não sei o que e você não consegue fazer o download pelo seu navegador certo então eu vou ensinar vocês como resolver esse problema certo primeiro eu vou mostrar aqui para vocês esse problemazinho certo estou aqui na página que de download vou fazer aqui um download aqui ó desse apk clico aqui em download e quando vai executar o download ó google chrome eu clico dessa vez e aparece essa caixinha aqui embaixo com a seguinte mensagem o chrome precisa de acesso de armazenamento para fazer o download de arquivos certo e está mandando você é ativar permissão de armazenamento para aplicativo google chrome beleza você vai clicar aqui atualizar permissões certo vai aparecer essa abazinha aqui ó de informações aí do aplicativo você também pode estar acessando essa abazinha aqui indo em configuração do seu aparelho vai aplicativos e procura pelo aplicativo google chrome beleza ao entrar nessa janela aqui você vai clicar aqui ó em permissões clique em permissões e você vai ativar essa primeira opção aqui ó armazenamento certo você clica e ativa armazenamento e pode voltar certo volta e pronto agora você já pode fazer o download aí que ele vai funcionar perfeitamente certo eu vou testar aqui para vocês ó vou clicar aqui de novo download apk clica aí ó tá pedindo para executar pelo google chrome eu clico dessa vez e como vocês podem ver ó lá em cima já começou o download aí certo ó tá vendo ó é uma dica bem simples aí mas eu queria tá passando para vocês aí como resolver esse problema zinho beleza então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje deixa o seu gostei embaixo se inscreve no canal se for novo pela aqui e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal beleza se você é novo pela aqui não viu aí os nossos outros vídeos aí entre no canal e assista e outros vídeos que tem muito conteúdo bom e para você beleza então foi isso é isso pessoal eu fui valeu e até o próximo vídeo fui